E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Andrei, bem-vindos a mais um vídeo, galera, bem-vindos a Castle Story, o novo reino do pudim. E, galera, falta um minuto para mais um ataque. E a gente já tá aqui com o jogo pausado, eu já vou mostrar pra vocês o que eu já estava planejando fazer nesse episódio. A primeira coisa, vocês estão me avisando já nos comentários que tem como você setar prioridades de task. E a gente tá com a prioridade de mineração muito alta e não precisa tanto assim, como a gente já pode ver aqui, estamos cheios de pedra. E a gente já tá precisando, na verdade, construir, não precisamos ficar só minerando. Então eu já vou aumentar a prioridade da construção aqui, pra galera ir construir em vez de ficar só na mineração. E eu já vou começar e já deixar o pessoalzinho preparado pra próxima wave. Eu espero que não venha bicho grande de novo, mas a gente tá conseguindo dar conta bem de boas deles. Vocês estão me falando pra eu fazer uma proteção no cristal, porque ele tá completamente solto aqui. Então, se por acaso nossas defesas aqui da frente derem errado, a gente pelo menos vai ter um tempo ainda, até mandar o pessoal lá matar o bicho, porque vai ter mais umas paredes. Então eu já vou começar a construir nosso lindo castelo aqui e uma surpresa pra vocês, que eu vou fazer. Na verdade, não é uma surpresa, né? Tá todo mundo enchendo o saco dessa ponte, até eu fico irritado com essa ponte, porque essa ponte é muito feia. Então a gente vai fazer... Vamos arrumar essa ponte, galera. E como que a gente arruma uma ponte dessas? Assim, ó. A gente quebra ela. Pronto. Acabou. Acabou. Esse é o jeito. Mas eu não quero ninguém no meio, enquanto... Quando forem quebrar a ponte, por favor. Ah, tem duas tasks de construção, mas... Eles já foram tudo construir lá. É... Deixa eu já preparar uma galera... Pra pegar uns kits aí. Vocês aqui, venham. Venham vocês três. Vocês três serão os besteiros. Vamos lá, se preparando, hein, gente? Se preparando. Maravilha. Três besteiros já estão aqui. Já vamos dar eles ali pra cima. Vocês aqui... Venham... Virar coisas. Agora que vai vir a wave, que o pessoal decide construir tudo isso aqui. Meu Deus do céu. Mas vai dar uma ajudinha mesmo. Mas agora cancela essa tese, depois eu continuo ela. Só pra o pessoal não ficar aí... Morrendo. No momento que vier os bichos. Ó, quero guerreiros. Guerreiros preparados. Vocês... Você vai virar o mago. Você vai ser o último besteiro. Não, não. Calma aí, tem mais um besteiro pra ser. Ok. Sobe lá. Você também sobe aqui. Vocês vêm um pouquinho mais pra cá e ficam no modo defesa. E tá vindo um bicho gigante. Tá. Então a gente vai precisar de todo o trabalho que pudermos aqui. Todo mundo trabalhando junto. O que? O que? Não, não. O que? Eles spawnaram aqui. Não. 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 Isso não tava previsto nos planos de jeito nenhum. Eu nunca ia imaginar que eles iam spawnar aqui, galera. A gente tá com um problema seríssimo agora. Meu Deus do céu. A gente tá muito ferrado. Caraca, galera. Ferrou. Putz. Eu só fui ver isso agora. Meu Deus do céu. Tá todo mundo aqui. E os bichos tão vindo dali. Cara, eles vão de jeito que está, mano. Será que não tem algum jeito de eu... De eu fazer eles virem pra cá só pra eles levarem hit da... Das Wards? Sei lá. Tá. Eu vou dar um Couch Arms... Feroz aqui. E vou ter que mandar todo mundo vindo pra cá, galera. O negócio vai ser feio. Tá, gente. Calma. Meu Deus do céu. O que que... Tá, calma. Eu tenho que pausar muito isso aqui, galera. Porque... Tá... Mano, a gente tá... Em crise. Eu vou ter que mandar todo mundo atacar o bicho grande agora. Bicho grande. Bicho grande. Vocês saiam de perto do bicho grande. Saiam de perto do bicho grande. Sai daí, cara. Celeste, sai daí, menino. Nossa, ferrou. Ferrou muito feio. Corro, corro. Pega um kit, menino. Ele não tem kit. Cara, é só o bicho grande que eu não quero que mate ninguém. Vou sentar no modo vida. Que dê vida pro pessoal. Nossa, mano do céu. Meu Deus. Olha essa guerra, cara. Olha essa guerra. Meu Deus do céu. Gente. O bicho grande tá com muita vida ainda. Eu vou ter que mandar todo mundo... Caraca, quase minimizei o jogo. Agora não, jogo. Agora não. Não é a hora de fazer isso. Todo mundo sobe pra torre. Ah, não. Já perdemos um bichinho, galera. Não. Tá. Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Guerreiros aqui. Meu Deus do céu, galera. Tá ferrou, mano. Meu Deus. Ele foi lá pras florestas. Gente, ataca o bicho grande. Nossa, não vai morrer se ele ficar ali. Não, o cara continua atacando. Continua atacando. Mas quem tá perto, vai pra cá. Quem tá perto, fica longe do bicho grande. Calma, calma. Tá, guerreiros. Modo defesa. Modo defesa no bicho grande. Nossa, o arqueiro. Lá se vai o arqueiro. Nossa, quase que ele morreu. Ele caiu muito perto. Nossa, ferrou. Vai, gente. Mata logo esse bicho. Mata logo ele. Meu Deus. Cara, o boss cai... Mano, foi muito por pouco que o boss não caiu. Nossa, gente. Tô até tonto. Isso foi muito absurdo. Tá, perdemos dois, galera. Perdemos Stile e Nico. Morreu. Ele morreu, infelizmente. Deixa eu pausar o jogo. Deixa eu respirar. Porque eu não estava esperando um ataque desse. Que emboscada, galera. Vamos acessar os danos aqui. Perdemos dois. Perdemos um arqueiro. E eu acho que... Os guerreiros ficaram vivos? Caraca. O pessoal levou muita... Muito tapa. Muita gente voou. Dois morreram aqui. Mas a gente está vivo, galera. O cristal continua em pé. E a gente agora descobriu... Que esses vagabundos, esses bichos spawnam aqui. Mas a gente vai ter que fazer um muro aqui urgente. Que eu já vou mandar eles construírem aqui. Não vai nem ter porta aqui, galera. Vai ser só muro mesmo. Eu não quero mais esses bichos... Fazendo isso, galera. Será que eles vão começar a spawnar por ali agora? Espero que não, galera. Espero que não. Porque não foi nem um pouco legal o que aconteceu. E assim... E escadinhas para os cantos aqui. Esse aqui vai ser a proteção daqui, galera. Um muro bonito. Eu vou deixar a prioridade máxima. Quero que o pessoal vá construir isso logo. Será que funcionou? A prioridade? Três. É, já está indo a alguém. Caraca, o que é... Ah! Meu Deus! Eu falei, quem que está ali embaixo? Olha, está vendo que tem um espírito ali embaixo? O que ele está fazendo ali? Tá, lá vai o pessoal construir. Essa tese que não é necessária mais. Caramba. Nossa, a gente perdeu uma ward, galera. Meu. O que a gente faz agora? Tá, vamos construir, gente. Vamos construir. Quebraram a ponte. Mano, será que alguém morreu quebrando essa ponte, cara? Eu não vi eles quebrando a ponte. Era para ser algo engraçado. Mas eu acho que alguém morreu quebrando essa ponte, galera. Espera aí. Alguém morreu agora? Alguém acabou de morrer quebrando a ponte, galera. Por isso que tinha um espírito ali embaixo. Porque o Joan se matou na ponte. A gente perdeu... Meu Deus do céu. Não era o pior momento, na hora que a gente menos podia perder alguém. Porque a gente tinha acabado de perder dois carinhas. Mas o Joan vai lá e se joga e se mata da ponte. Eu esqueci que eu tinha botado para quebrar a ponte. Eu queria estar olhando alguém quebrar a ponte para não deixar isso acontecer. Mas foi tarde demais. Ok. A gente precisa também começar a fazer uma tese de construção aqui, ó. No cristal, galera. Para a gente garantir que os bichos, se eles fizerem mais uma dessas zoadas aí... A gente tem que estar preparado. Tá. Vai ter que ter... Vou fazer de um jeito que... Não tem como quebrar o chão da porta. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Assim, ó. Porque a porta vai estar ali. E vai ter uma camadinha a mais aqui para a porta. Beleza. Vamos lá, gente. Quero que vocês construam isso aqui. Tá. Eu vou fazer, ó. Assim. Mais um lugar para a porta aqui. Vai ter que ter mais uma camada de muro aqui. Ok. Cadê as portas? Vamos colocar... Já três portas aqui. Para os bichos não destruírem o nosso cristal, né? Pelo menos a gente vai ter um tempo até eles conseguirem chegar ali. A gente já faz uma... Uma escadinha. Oita. Não, não. Aqui não. O que é isso? Cancela esse negócio. Não é isso que eu quero. Nossa, gente. Eu não estava esperando... Pelo que aconteceu. De jeito nenhum. Nunca que eu ia imaginar que os bichos iam spawnar dentro da nossa área segura. Ó, ainda... Temos três minutos, galera. Ainda não está construído bem isso aqui. Se vier mais um bicho grande, a gente está muito ferrado. Se ele não vier por aqui, né? Pela área que a gente está acostumado e preparado a se defender. Está ficando de noite ainda para piorar mais a nossa situação. Meu Deus do céu, galera. Olha o pessoal ali. Construindo bem louco. Tem bastante gente minerando também. Mas tudo bem, porque daí a gente vai poder spawnar mais pessoas aqui. Ué? Ah, eles respawnam automaticamente. Beleza. Um bricto... O Nico já está de volta. Eu não preciso nem ir ali refazer ele. Ele já apareceu de novo ali. O que está faltando aqui? Ouro. Quer dizer, cristal, né? É, eu vou ter que mandar o pessoal dar uma minerada aqui. Vou mandar eles pegarem só o cristal, que é o que está precisando. Depois alguém volta. Isso. Pelo menos uma pessoa pegando o cristalzinho, só para a gente terminar o que está precisando ali. Os kits, como é que estão? Dois guerreiros. Acho que a gente precisa de mais guerreiros, galera. Seis, quatro. Cinco. Dá para fazer um kit de guerreiro a mais com isso. Pronto. Pelo menos a gente já tem um muro. Tá, falta só mais um bloquinho ali. Mas a gente já vai ter um muro que o bicho não consegue subir, pelo menos. Vão ter que quebrar alguma coisa. Pelo menos um bloco vocês vão ter que quebrar. Então, eu vou fazer... Olha como é que eu vou fazer, galera. Eu vou deixar um arqueiro aqui. Um. Porque ele vai estar ali só olhando. E vou deixar o resto da galera ali no lugar normal. Se os bichos nascerem de novo ali, eu mando todo mundo para lá. A gente vai saber na hora já, porque o arqueiro vai ver. Tá, você vai exercitar o arqueiro, boss. Porque o boss... Cara, o boss... Ele... Eu nunca... Ele passou muitos centímetros de morrer. Vocês viram ali ele caindo no lugar. Foi muito por pouco que ele não morreu. Já cancela essa tese que tá vindo, bicho. Ok. É, aos poucos eu já vou pegando o pessoalzinho aqui pra... Pra já ir se preparando, ficando a postos. A gente não pode perder mais gente agora, galera. A gente não podia ter perdido ninguém agora. Mano, e essa catapulta? Eles não constroem nunca aquele barril hoje. Ah, é que a gente não tem cristal, né? Tanto que eu até mandei o pessoal ir lá pegar. Por isso que eles não estão indo ali construir. Agora que eles pegaram o cristal, já botaram direto pra fazer metal. Tá, você já vai... Também já... Vai virar um besteiro ali. E você vai ser o outro besteiro. Os besteiros têm que estar sempre a postos ali. O guerreiro a gente pode, às vezes, já esperar eles... O bicho quebrar o muro. Eu não vou nem deixar os guerreiros por fora de primeira, galera. Eu vou deixar eles quebrarem as pedras já. A gente não pode perder mais ninguém. Isso, pronto. Arqueiro ali, ok. Ai, meu Deus. Pessoal, estão ainda construindo. Mas é bom vocês, tipo... Se aprontarem aí. Não, você vai virar arqueiro. Você vai ficar aqui em cima. Quem mais tá por aí? Você. Você vai ser o mago. Esse cara tá com coisa nas costas. A gente tem que estar bem preparado pra ver... Aonde que os... Eles vão aparecer, galera. Tá, e agora os guerreiros. Você já vira guerreiro também. Vocês dois, vocês dois. Bola de defesa. Tá, galera. Se os bichos forem vindo... Três gigantes! Três! Tá, eles não vieram daqui, galera. Porque, tipo... Não... Nosso arqueiro não viu nada. Três gigantes! A gente tá muito e completamente ferrado, galera. Completamente ferrado. Meu Deus do céu. A gente precisava de mais um kit agora, hein, galera. Ah, tem um kit mais... Tem mais um kit de arqueiro. Por favor, cara. Vira um arqueiro. Cara, a gente vai ter que deixar eles quebrarem muitos muros agora. Porque é, tipo... Nossa... Meu Deus do céu. A da catapulta podia estar funcionando agora, né? Calma, calma, calma. Tá, eu quero que vocês ataquem... Esse bicho grande ali. Meu Deus, galera. Não, não é pra você sair daqui, cara. Pra você ficar aqui. Nossa, eles vão pela direita. Vamos lá, gente. Atira... Atira no bicho aqui embaixo. Atira no bicho aqui embaixo. Não, não. Para de andar. Para de andar. Tá de boa aí. Tá de boa aí. Tá, guerreiros podem vir pra cá. Atirem nesse bicho... Não, nesse bicho em específico que tá com pouca vida. Meu Deus do céu, galera. O que eu faço agora? O quê? Os bichos subiram ali? Não! Não, não tava esperando por isso também. Oh, caramba! Shit! Volta aqui, seu coiso. Nossa, galera. É puro caos. Meu Deus. Eu não sei... Eu tô travado, galera. Eu não sei nem... Eles estão conseguindo acertar esse bicho? Tá, eles estão. Quebra a porta. Deixa o bicho quebrar a porta. Vocês aqui. Vocês aqui. Ataca esse bicho aqui, galera. Ô, gente. Esse aqui, ó. Esse bicho aqui. Tipo, agora. Não, ele vai morrer. Ele já vai morrer. Só que tem outro embaixo. Peraí, tem três aqui. Gente, vocês têm que pular. Vocês vão ter que pular. Vocês vão ter que pular, cara. Galera, what the shit. A gente tá completa... Mano, a gente... Tá completamente ferrado. Sai daí rápido. Dá a volta desse bicho. Rápido. Cadê os outros? Tem mais bicho pra cá? Não. Vocês. Aqui. Deixa os bichos quebrando tudo ali. Vão atacando ali de longe. Só falta esse. Só falta esse. Não, mas você sai daí. Você sai daí. Ataque esse bicho, gente. Tá, você corre e deixa o bicho... Ô, guerreiros. Vamos dar uma ajuda ali, ó. Os guerreiros aguentam uma porrada. Yes! Jesus amado. A gente perdeu um, não perdeu? Cara, a gente perdeu mais... Mano, o que os bichos fizeram, cara? Olha isso! Meu Deus! Eles quebraram tudo! Cara, todas as nossas wards, galera. Todas. Cara, a gente tá completamente desestruturado, galera. A gente simplesmente... Mano, zoou. Zoou tudo. Zoou tudo, galera. Zoou tudo. Eu não estava esperando que iam vir os bichos daqui, cara. O fato de eles terem vindo daqui... Simplesmente... Desandou todo o novo reino do pudim, galera. Nossa única esperança agora é aqui, ó. A gente perdeu nossas wards aqui já. A catapulta não funciona. A gente não tem os recursos pra usar ela. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma mudança de última hora, galera. Todo mundo vai ter que começar a construir aqui. Cadê a task de construção daqui? Ah, tá aqui. Essa até... Não. Ah, é essa task aqui. Que tá na prioridade máxima. A gente vai ter que fazer... O melhor castelo possível aqui, galera. Vai ter que ser mais... Mais foda ainda que esse aqui. Eu já tava... Vou ter que deixar mais... Bem construído ainda, galera. Aí, ó. Nossa. Já vou falar pra eles fazerem mais uma camada. Porque a gente vai ter que deixar a galera aqui agora. Nossa, meu. Vou botar as wards aqui. Isso não é bom, galera. Isso não é bom. Eu não tô sentindo que a gente vai... Eu acho que a gente agora entrou na... Na queda. Porque a gente tem que estar sempre melhorando nossas defesas. Porque os bichos vão estar sempre melhorando. Mas no momento que eles... Que os bichos conseguem... Matar... Os nossos carinhas... Eles já... A gente já perde a... A gente tem menos gente construindo as coisas pra gente. Então ferrou, galera. Ferrou. Nossa. Não, vamos fazer de um jeito melhor isso aqui. Sim. A gente pode expandir. Ferrou porque, tipo... A gente não vai ter mais como... Construir uma defesa boa e os bichos vão vir pior ainda. Ô, mas que sacanagem, galera. Que sacanagem. Primeiro, vem uma wave inteira com bicho grande. Do além desse lugar aqui. Que, tipo, nunca ia imaginar que ia vir bicho. E a próxima wave... Só pra ferrar. Vem com três bichos grandes. Três. Cara, isso é muito sacanagem. Muito sacanagem. Meu Deus do céu. Repair task. Vai ter que ter uma repair task aqui, grande. E o pessoal tem que ir minerando agora, galera. Aqui a gente... Vai ter que deixar os arqueiros aqui agora. Nesse lugar. Os bichos vão dar a volta. Daí a gente ataca. E a gente vai ter que fechar esse... Esse... Esse túnel aqui também. Olha que caos, galera. Tô pensando exatamente o que que eu vou fazer agora. Tá, vou mandar eles minerarem... Aqui. Será que dá boa? Será que não vai começar a quebrar as coisas? Ah, não. Aqui, ó. Aqui dá pra eles minerarem. Meu Deus do céu, galera. E a gente tinha até feito aquela mudança. Passado as nossas... As coisas lá pro outro lado. E agora que a gente vai... Agora a gente vai ter que fazer tudo de novo. Vou fazer umas minerações bravas aqui embaixo. Poxa vida, galera. Delete isso aí, mano. Não dá mais. Agora não dá mais. Nossa, eu não devia ter apagado as coisas aqui. A gente vai ter que usar agora essas coisas. Eu vou focar tudo na construção do meio aqui, galera, agora. Agora. Agora ferrou. E tá tudo aqui os kits, mano. Tá tudo aqui. Vai precisar de mais coisas. Nossa, gente. Eu não... Eu não esperava. Eu não sabia nem que era possível a gente... Estar indo tão bem. E do nada. E tão mal. Mas foi muita sacanagem. Nossa, a gente nem... Nem tá... Não tem nem uma... Uma... Um de altura, essa coisa. Esse cristal. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sabe o que a gente tinha que ter feito, galera? Tem que centralizar a defesa. Tipo, fazer uma... Um castelo em volta do cristal. Desde o começo. Mas desde o começo mesmo. Assim não vai ter problema. O bicho pode vir de onde ele quiser. Que a gente vai estar defendendo. Desde o começo, assim. Fazer um muro absurdo. Daí ia dar tudo certo. Olha. Agora... Realmente tamo ferrado, gente. Eu não quero fechar esse túnel. Porque eu... É tipo... A galera vai ter que dar muita volta. Pra chegar. Pra fazer as coisas. Mas é bom a gente já fazer isso agora. Sim, porque... Senão a gente não vai conseguir sobreviver. Cadê a... Construção. Cadê essa, né? Não. Não é essa. É aqui, ó. Tá longe. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Só uma... Só pra... Só fechando ali. Só fechando já. Aqui já desiste, meu. Não adianta a gente mais se defender aqui. Tá tudo destruído. Como é que eu vou levar essas coisas pra lá? Se eu mandar eles construírem de novo tudo isso, é menos galera construindo o nosso muro. Que a gente precisa muito que construam. E daí não dá boa. Cara, só que eles não vão construir o muro, mano. Gente. Ferrou tudo, mano. Ferrou tudo. Caraca. Meu Deus do céu, gente. O que que eu faço? O que que eu faço? E aí, Silvain? O que que você tá produzindo aí? Não. Nem adianta fazer isso. Eu acho que a gente não tem mais chance, galera. Se vier mais três bichos grandes, a gente não tem mais chance. A gente tá ferrado ali. Mano, call to arms. Agora lá, lá se vai nosso pessoal, galera. Olha lá. Olha o pessoal. Pior que, meu, eles não fecharam ainda o túnel. Ainda tem umas pedrinhas ali. Cara. Meu Deus do céu. A gente tá muito ferrado. Tá. Temos um jeito de... De arrumar isso. De sobreviver a essa wave. Tá, essa wave não vai ter bicho grande. Só pra dar uma... Uma ajuda. Eu quero todos os... Esses aqui, ó. Aqui em cima. Arqueiros também. Os guerreiros aqui no cristal. Vocês vão ficar tudo olhando aqui, ó. Desse lado aqui. Vamos fazer uma linhazinha. Tá, agora da onde que esses bichos tão vindo? Que a gente não tem mais ninguém ali vendo, entendeu? Peraí, eu vou pegar os guerreiros. Saiam desse modo aí. Venham aqui pra frente. A gente pode, pelo menos... Distrair os bichos um pouco aqui. Enquanto os nossos arqueiros e besteiros atacam. Meu Deus, os bichos vieram pelo outro lado. Eu não acredito nisso. Os bichos vão vir por aqui, galera. Ou não? Sei lá o que eles estão fazendo ali. Ah, eles estão destruindo mais as coisas. Claro. Desde que eles não apareçam por essa... Por esse portãozinho aqui, ó. Se eu deixar os guerreiros aqui... Nossas tropas atacarão. Vamos lá. Vamos atacar então, né? Nossa. Olha o que eles estão fazendo. Meu Deus do céu, galera. Todo o nosso trabalho. Todo o nosso... Nosso esforço. Sendo quebrado, destruído. Calma. Não deixem... Não fiquem rodeados, não. Não fiquem rodeados. Fiquem aqui pertinho. Vamos trazer os bichos aqui pra gente ter apoio dos... Do pessoal. Aí. Mata esse bichinho. Mata esse bichinho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que não tem mais volta, galera. Não tem mais. Não tem o que a gente fazer... Que vai recuperar tudo que a gente perdeu, gente. Não tem como. Ah, meu Deus. Mata ali. Mata eles ali. Ok. Tá, galera. Eu vou fazer uma coisa. Calma. Pausa isso aí. Pausa isso aí. Que a gente tá perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Ó. A gente tem algumas opções do que a gente pode fazer, galera. Eu posso... Eu vou salvar esse save em outro save. A gente ainda vai ter o começo desse episódio ainda livre. Antes de tudo acontecer. E eu vou deixar pra vocês escolherem o que que eu vou fazer. O que que eu posso... Eu posso tentar continuar isso daqui. E... Provavelmente morrer já já. Daqui uns dois episódios. No máximo. Eu posso... Pegar o save antigo antes do ataque. E me preparar pra aquele ataque. Acho que muita gente vai achar isso errado. Então, tudo bem. Eu posso recomeçar o Reino do Pudim. De outro jeito. Já com uma estratégia focada. Tipo, uma estratégia... Seria tipo, sei lá. Já começar fazendo uma coisa centralizada. Já fazer uma... Um castelo no meio. Entenderam? Em vez de ficar mudando várias vezes. Onde tá os muros e tudo mais. Assim, a gente não vai ter mais o problema de... Dos bichos spawnarem dentro do nosso reino. Então... Eu vou deixar... Três comentários meus. Nesse vídeo. E vocês vão dar likes. Nele. E o comentário que tiver mais like. Vai ser o que eu vou fazer. Se tiverem também alguma outra sugestão. Do que eu posso fazer. Também podem deixar aí. E eu vou ler com muito carinho. Mas eu tô muito triste, galera. Que aconteceu tudo isso. Porque... Desestruturou muito o novo reino do pudim. A gente não vai conseguir continuar desse jeito. Não mesmo. Porque eu já... Sempre acontece isso. A gente leva um ataque que mata uma galera. E a gente já perde produção. E os bichos, eles não perdem produção. Eles não tem... A gente não tem como ir lá atacar eles. E fazer eles virem com menos tropas. Entendeu? Então... Se a gente não tem uma estratégia desde o começo. A gente se ferra. Mas... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu faça uma boa escolha nos comentários ali embaixo. E... É isso. Falho!